É tu, pois a vitória é sua, é sua, é sua, a vitória é sua Se você cair, ele te levanta, ele te consola Ele te levanta, ele te levanta Ele é o vencedor, essa é a vitória que Deus mandou Salte para cima, abenço o caminho, sai desde o carabouço, seja o vencedor Ele é o real danivo de lindar, já em toda a terra paralelar Ouça as glórias caindo no chão, você está livre até para voar Vou agora na casa do vento Pois a vitória é sua, é sua, é sua, a vitória é sua Deus mandou, eu te dizer Deus mandou, eu te dizer Deus mandou, eu te dizer Eu te digo